Música Salve, salve galera, tá chegando mais um programa de Garbo e Elegância, é claro, é o Geração Gazeta, a sua revista eletrônica e hoje Sofia Bruneta, minha amiga, o programa tá show de bola. Garbo, elegância e toda animação pra começar a semana do jeito que a gente gosta, mostrando muita informação, boas notícias, as melhores baladas, os grandes eventos. Verdade, aquela receita maravilhosa, tem álbum de viagem, dicas de moda, tudo isso e muito mais no seu programa que tá imperdível e tá começando agora. Música Olha, tá chegando uma curiosidade na tela do Geração Gazeta, você que tá curtindo o Geração, sabia que o doutor Arquilau tem um museu na sua casa, Baiara? É praticamente isso, Zezinho, o desembargador Arquilau de Castrumelo é um apaixonado por antiguidades e vem colecionando ao longo de muitos anos verdadeiras relíquias. Eu fiquei super curiosa pra ver essa matéria, tenho certeza que você aí de casa também. Roda aí. Música Bom, não precisa estranhar, eu estou aqui ao volante de um caminhão muito provavelmente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães na década de 40. Música Mas pra isso eu não precisei ir até a Alemanha ou qualquer outro museu europeu. Eu estou, quem sabe, num lugar muito mais interessante. Eu estou na casa do desembargador Arquilau de Castrumelo, que além dessa relíquia, coleciona muitas outras e a gente vai conhecer essa coleção. Música Bom, e nós estamos aqui com o desembargador Arquilau de Castrumelo, que se dedicou durante muito tempo à história do Acre, que participou ativamente da história e agora aposentado, com mais tempo para se dedicar a paixões como essa, em meio a essa coleção maravilhosa. É uma honra recebê-la no Geração Gazeta. Doutor, tudo bem? Ah, tudo bem. Muito prazer nosso, né? Especialmente para falar com o propósito, é falar com os jovens, né? Geração Gazeta e mostrar esse material que tem essa finalidade de a gente não deixar os jovens esquecerem a nossa história. Através dos objetos, a gente pode contar a história de uma sociedade. Verdade. Agora a gente vê, assim, muita coisa a respeito da nossa história especificamente, né? Da história do Acre, como esse projetor aqui de cinema lá de Cruzeiro do Sul. Conta um pouquinho dessa história, dessa máquina aqui, que é muito curiosa, doutor. Ah, essa máquina, como você falou, é um projetor de cinema lá de Cruzeiro do Sul, que era da minha infância, que a gente assistia os filmes aqui. Era daqueles filmes que fizeram gerações e gerações. E foi desativado o cinema, não tem mais sentido, hoje tudo é muito mais moderno, né? Mas ela tem o seu valor, né? Ela tem um valor histórico, né? Na medida em que a gente pode mostrar quais foram os avanços da sociedade, né? E você vê também outra aqui, uma máquina de jornal, manual. Ali tem os tipos, onde era composto cada um, cada linha, cada palavra, cada letra, enfim. O senhor foi jornalista durante muito tempo, né? É verdade, eu fiz jornal Gazeta, inclusive desse Gazeta aí, fiz Varadugo. Enfim, fui repórter, que eu gostava bastante e gosto. Enfim, eu me sinto bem aqui. Esses objetos, a primeira eu fiz por prazer pra mim. Porque eu digo, poxa, eu me lembro da minha infância. Eu tô num porto seguro quando eu tô aqui. Um porto seguro nas lembranças. Nas lembranças, que me faz bem, né? Enfim, esse é o sentido dessa coleção, um pouco difusa. Mas esses objetos, todos eram objetos usados nos seringais. Nos seringais e pelos índios também. A gente vê alguns artigos indígenas também, né? É verdade. Os índios foram os primeiros que ensinaram o seringueiro, por exemplo, a produzir essa bola de borracha. Poxa, os índios já produziam isso aqui em 1800. E eles chegaram aqui, os europeus, e levaram pra Europa e disseram, ó, no princípio era borracha, para apagar mesmo. Depois, transformou em pneu de caminhão. Aí, o Acre e a Amazônia cresceram muito. Bom, e nós falávamos aqui da borracha. A gente fala desembargador em história, mas artigos como estes, por exemplo, são utilizados até hoje em muitos seringais. É verdade. Poucos lugares ainda produzem borracha, mas não dessa forma como essa aqui, não é? Na fumaça. Essa borracha aqui, pra mim, é um verdadeiro tesouro. O seringueiro mandou pra mim um bilhete nessa borracha, dizendo que não havia sido aposentado como soldado da borracha. Que não fui aposentado. Mandou, tipo, um apelo, uma carta pra mim. E um protesto, né? E um protesto. E depois eu fui buscá-lo, né? Fui identificá-lo e, enfim, cuidamos do processo dele de aposentadoria. Bom, e aqui a gente já vê objetos também mais antigos, mas que eu sei que muita gente em casa lembra, que são as vitrolas, radiolas, né? É verdade. Esse aqui era... Esse é bem antigo mesmo. Isso aqui demanda mais de 100 anos. Esse é manual, era dado corda, né? Nesse aparelho, uma vitrola mesmo. Dava corda e põe o disco aí. Esse aqui já é... Não é elétrico ainda, mas é pilha. Enfim, espadas aqui da... Antiga, tem mais de 100 anos essas espadas, né? Eu não sei ainda se foi do exército de Plasticaço, do Plasticaço, né? Essa, por exemplo, foi doada por quem? Essa foi uma família muito antiga aqui do Acre. Que veio trazer e trouxe esse avião DC-3, levava 28 passageiros, né? Foi utilizado muito aqui na Amazônia, foi um avião feito para a guerra, segunda guerra, depois se tornou-se um avião comercial, né? Esse aqui é super interessante, né? Os profissionais da odontologia certamente vão gostar. Uma broca dessa sem anestesia deve doer um pouco. É, é uma broca, aquela movida a pedal, né? Pedal. O conceito movia aqui e aí tratava o dente do cidadão com essa broca. Bom, a gente sabe que a televisão demorou muito tempo para chegar ao estado e durante muito tempo também o Acre estava ligado ao mundo pelo rádio, né? O rádio é tudo para a Amazônia. Era a única maneira de saber o que estava acontecendo no mundo. Bom, e agora nós vamos conhecer a mais valiosa relíquia dessa coleção toda. A gente vai agora falar desse caminhão que tem uma história muito especial, porque é um caminhão que provavelmente foi utilizado na Segunda Guerra Mundial na década de 40 e que foi encontrado, né, pelo doutor Arquilau, em Cruzeiro do Sul. E aí você em casa pergunta como um carro deste, daquela época, da Segunda Guerra Mundial, veio parar em Cruzeiro do Sul. Vamos explicar essa história. Na verdade, a igreja de Cruzeiro do Sul, por muitos e muitos anos, foi dirigida pelos padres alemães. E em determinado momento eles levaram muitas coisas para Cruzeiro e levaram esse caminhão para Cruzeiro do Sul. Depois eles venderam um comerciante e esse depois me repassou esse caminhão. Ele tem 70 anos, é um caminhão que funciona, o motor dele funciona, não posso andar com ele na rua. Primeiro que o volante é do outro lado, é mão inglesa, enfim, é o museu que a gente pensa tocar no futuro. Com certeza. Bom, e vai ser muito bom reencontrar a história vendo todas essas obras colecionadas com tanta paixão. muito obrigada por receber o programa Geração Gazeta aqui na sua casa, no seu museu. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo, doutor. Eu fico feliz com a presença de vocês e dizer para as pessoas que tiverem objetos, pode me telefonar, que eu vou apanhar, onde estiver. Enfim, vou conservar e vou dar o nome, dizer isso aqui, é doado, catalogado, doado por fulano, pela família, etc. Que bom, então, muito obrigada, foi um prazer. Prazer mesmo. O papo agora é sobre cultura, 24 horas de teatro, música, enfim, muito bacana isso aqui. É a virada cultural que, mais uma vez, reuniu artistas e intelectuais em prol de reativar um dos espaços mais significativos da cultura do nosso estado. Por isso mesmo, está chegando aí virada cultural na tela do Geração Gazeta, só pra vocês, hein. Porque a cor é somente cor, muitas ideias, e eu, e a fé, irmão, e a fé, o coração não vive sem fé. E no meio da virada cultural, super gostosa, a gente já teve aqui meninas dançando, tem ciranda atrás de mim, tem um monte de gente bacana que veio acompanhar esse movimento que não é só cultural, é musical, é teatral, é artístico, é político. Então, pra falar um pouquinho dessa mistura, a gente vai conversar com dois dos organizadores do evento, que são o Moisés Alencar, super parceiro nosso aqui, e o Jorge, que estava me contando nos bastidores, né, Jorge? Sobre o surgimento mesmo dessa ideia. Na realidade, a ação, ela é realizada pela unidade coletiva, que é um grupo de produtores culturais e artistas que se uniram com essa vontade de ocupar os espaços públicos e produzir sua arte. E ter o público, como a gente está vendo aqui, agregação de público, ocupar os espaços públicos, e ter alguma maneira nesse movimento. No caso, aqui no Amapá hoje, é a revitalização desse espaço que, anos atrás, era muito frequentado por vários artistas, muitos artistas saíram aqui de dentro, e a gente quer fazer esse resgate histórico e esse movimento. Nos anos 80, esse espaço aqui já foi ocupado por uma série de manifestações, né, Moisés? Quais são os próximos planos de vocês? Como é que a virada cultural pode ser contida pelo restante da população? A virada cultural vai ser o plantapé inicial desse movimento aqui no Amapá. Porque, na realidade, nós estamos, é uma ocupação artística, para que realmente a gente consiga dar vida a esse espaço, porque estava abandonado. Depois dos grandes festivais dos anos 80, ficou completamente abandonado. É um resgate cultural e um resgate histórico, né? E todos os artistas estão unidos nisso. Tem música, tem teatro, tem cinema, tem bandas, né? E cultura, principalmente. Muito obrigada. Vamos curtir mais um pedacinho desse festival. Vocês aí de casa, continuem acompanhando a matéria, tá imperdível. Muito obrigada. Obrigada. Aqui na virada cultural tem espaço para várias manifestações artísticas, inclusive o teatro, que talvez seja uma das mais importantes aqui hoje, né? Porque valoriza muito a questão cultural, os grupos locais, não é, Lenine? É, essa ideia da unidade coletiva é uma ideia da ocupação do espaço público, mas no sentido de que nós, fazedores, produtores culturais, artistas, precisamos de espaços para construir, para fazer as coisas, né? Então, é uma necessidade de fazer que a gente venha ocupar os espaços, né? Então, é sempre com essa proposta. Tem a fome e a vontade de comer, porque aí tem um monte de gente em torno da cultura, mas que precisa de incentivo, precisa de espaço. Como é que anda isso aqui no nosso estado, Lenine? É difícil? Ou vocês têm sentido uma evolução nesse cenário? Olha, a gente sente que as pessoas estão fazendo, né? Estão fazendo algo de teatro nessa área, na cidade e no estado. Mas, também há ainda uma necessidade de ocupação, o espaço público precisa ser ocupado. As atividades precisam sair apenas da ideia, porque a ideia todo mundo tem, mas a gente também tem uma carência muito grande, entendeu? Um passo que nós temos agora pela frente, que eu já quero deixar de antemão, é a gente conseguir transformar o nome do Teatro Plasticasta em Teatro da Gaça, em homenagem ao Moés Melo. Bacana, boa sorte, então, para vocês todos. Aproveite bastante essas 24 horas de muita cultura. Porra, obrigado. 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 Obrigado.